Vagabundo Já que é pra tombar, tombem Bem bem Já que é pra tombar, tombem Bem bem Olha pra mim Se a peste do meu recada então bota esse som no talo Mas esse é o cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retira e pode ir Causa do tombamento, também tô carregado É argumento, seu discurso não comenta E só lamento, segura a onda Se não ficará relento Depois fala, me toca, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar, tombei Já que é pra tombar, tombei Já que é pra tombar